Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade É rapaziada, e já não se esquecendo de deixar aquele like, compartilhamento, compartilhe aí com a galera dos seus grupos Se você gostar desse vídeo e comentários galera, que é muito importante para engajamento Desde já agradeço a todos vocês que sempre estão aí comentando, dando like Galera, vocês que são fiéis, muito obrigado E vocês que são novos, se puder ajudar aí, ajude rapaziada Antes de qualquer coisa, um recado muito rápido Sobre os vídeos, galera, nós estamos tendo vídeo dia sim, dia não Por que? Eu fiz experiência, coloquei vídeo todos os dias no canal Mas não está rolando galera, entendeu? Não pelos que assistem, eu sou muito grato, obrigado mesmo de coração A gente precisa melhorar as visualizações Tão baixas, tão baixas Então não compensa para mim Porque é muita dedicação, muita correria ter vídeo todos os dias no canal E galera, eu sei sincero, aqui vocês sabem que eu nunca menti para vocês Nunca escondi nada de vocês Galera, a gente não vive sem isso aqui, eu preciso de dinheiro, de grana E gravar vídeo todos os dias no YouTube exige um tempo muito grande E o YouTube, galera, infelizmente, para mim, não está compensando remuneramente No salário, no cacau, como dizem por aí em alguns lugares Então, para ter vídeo todo dia, eu precisaria estar Pelo menos que o YouTube cobrisse as minhas finanças Não está acontecendo isso E acaba pesando, galera Então eu preciso ter outras atividades Porque eu preciso pagar minha conta, né? De água, luz, telefone Então, infelizmente, estou sendo bem sincero com vocês, né? Abrindo meu coração Não dá para ficar, por enquanto, tá, galera? Todos os dias no YouTube Então eu vou fazer um dia sim, um dia não Que eu creio que está bem bacana Peço perdão a vocês Principalmente quem é fiel e gosta de assistir nossos vídeos Gostaria muito de estar mantendo o vídeo todos os dias Mas, galera, eu preciso levantar grana Eu preciso, né, ter recursos O YouTube não está me dando isso Então eu preciso, né, trazer renda Preciso trabalhar aí por fora Fazer outras coisas para trazer renda Não dá para ficar dependendo do YouTube, tá? Infelizmente, por enquanto Se o Pai do Céu abençoar, quem sabe mais para frente, né? Então é esse meu recado para vocês Felizmente, né, não é uma notícia que eu fico feliz Mas, por enquanto, galera Vídeo dia sim, dia não Porque, infelizmente, requer muito tempo Um vídeo desse daí de 8, 10 minutos Demora 2, 3, 4 horas de produção, né, galera? Porque tem os bastidores Os bastidores depois do vídeo Que é... enfim Você já sabe, né, edição Tem que editar Melhorar algumas coisas Consertar outras coisas erradas Tudo para vocês Para vocês assistirem um conteúdo bacana Gosta do canal? Galera, você que é fiel, meu Compartilha O Eric, eu sou grato demais Obrigadão, Eric O Eric está sempre compartilhando E me marcando Me mostrando lá Que está compartilhando Então eu sou muito grato E peço a ajuda de vocês Me marquem também Para me saber Que vocês estão compartilhando E ajuda, galera Ajuda a aumentar a visualização Para eu poder Todos os dias Trazer vídeo para vocês, tá? Por enquanto vai ter que ser isso Porque a gente precisa de recursos Tá bom, galera? Peço perdão Eu também fico muito triste Eu gosto muito do que eu faço Amo Queria muito trazer vídeo Todos os dias Mas Eu preciso levantar a grana, galera O YouTube não está me rendendo aí O que eu preciso Então peço a ajuda de vocês E Se aumentar as visualizações A gente volta com vídeo Todos os dias, tá bom? Fiquei com vídeo Hoje é um vídeo muito especial Do quadro Coleções Se vocês já estão acostumados Hoje temos dois participantes Olha só Muito tempo que não tinha dois participantes Né, galera? É... No canal Então nós vamos ter Vídeo com o Breno E... Né, o Breno Que é aqui de São Paulo E... O Eric Da Cidade de Amparo, galera Nossa, que legal, né? Quanto? Olha Acho que já tem uns 15 ou 10 episódios aí Que não tinha duas pessoas participando A mais um tempo Legal O Breno já até mudou O Breno já mudou, galera Que esse tipo de começo aí Vai lembrar do Breno Né, mais novinho O Breno já está mudando Já está virando um minho, gente Rapaz, eu vi ele no vídeo Assim, falei Caramba Cresceu, né? E... Espichou Emagreceu Eu falei Rapaz O menino está virando um adolescente E é gostoso, né, galera? Saber de vocês E estão acompanhando aí o canal Fico muito feliz Galera Fiquei com o vídeo Obrigado por tudo Ó Fiquei com esse vídeo Que está muito legal Fui Fiquei com o vídeo Fiquei com o vídeo Então, é... Começando mais ou menos Então, é... Hoje vem três caninas de aniversário Então, vou mostrar aqui Esse aqui é o Xeve Nômade Ó, é bonito Olha Olha O segundo carrinho É esse aqui O Camarão Bonito, né? Aqui 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 E esse aqui é o meu último carrinho Que é o... Eu não sei qual é o nome desse carrinho aqui Se vocês saberem aí, galera Fala aí no comentário aí Do vídeo do Leandro, beleza? Olha Então é isso, Leandro Beleza? Então, é... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Você também, Leandro Então Espero que o Leandro... Que você, Leandro Gostou do vídeo E os seus inscritos também E galera Eu vou aparecer lá no vídeo do Leandro No Minis.car, beleza? Valeu Falou e... Olá, amigos do canal Minis.car Aqui quem fala é Eric Da Cidade Amparo No Circuito das Águas Paulista Dando sequência a minhas aquisições Para a minha coleção Recebi esta semana Os novos... As novas miniaturas Da coleção da Volkswagen Volkswagen Collection Desta vez Vieram Um carro Super parecido Ao Cadete Este pretinho Aqui, ó O corado Também veio Este Fusca 1965 Muito rico Em detalhes E a grande surpresa Foi esta Kombi Transpor Também Muito rica Em detalhes Essas são as novas miniaturas Que vieram Da minha coleção E assinatura Da Volkswagen Collection Aproveitando a oportunidade Vou mostrar A minha coleção De Ferraris Agora aqui no canal Minis.car Hoje conto com 10 carrinhos Ou 10 miniaturas Todas bem detalhadas Na escala Por 1 Por 43 Algumas foram adquiridas Recentemente Ampliando assim Meu acervo Que hoje Conta Com 400 miniaturas Meu objetivo É atingir As 500 Daí Eu paro E vou só fazendo Uma Uma alteração Uma modernização Das miniaturas Que eu tenho São vários tipos De modelo Alguns conversíveis Outros mais esportivos E de várias datas Todos são muito detalhados O que amplia assim Valoriza ainda mais A minha coleção Eu quero agradecer A oportunidade Que o Leandro Tem dado A nós Colecionadores No canal Minis.car E gostaria Que todos Os inscritos Aqueles que tem Suas coleções Pudessem Aproveitar A oportunidade Para mostrar A todos Os outros Integrantes Que valoriza Muito o canal E a gente Pode trocar Informações Um grande abraço E até Qualquer hora No canal Minis.car E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.